Vamos lá, mais uma polêmica, é só polêmica, é polêmica na veia aqui com Gustavo Gaia. Olha só, em junho, a deputada federal Silvier Alves reagiu a um post feito por Gustavo Gaia, em que listava todos os nomes que votaram a favor da medida provisória da esplanada e publicou que se renderam ao PT. Silvier escreveu que Gaia poderia tomar vergonha e que o deputado vive de falácia para engajar suas redes. A Silvier, que a gente respeita muito, eu tenho certeza que você respeita também, ela é muito emotiva, assim como você. Eu acho que o temperamento de vocês dois é muito parecido. Como que foi essa polêmica? Ela ficou muito chateada porque acha que você a expôs nas redes sociais, assim como expôs outros deputados. Qual o seu sentimento para a Silvier, Gustavo Gaia? Eu respeito a Silvier, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela fez uma história na televisão que talvez poucas mulheres no estado de Goiás tenham conseguido fazer. E ela veio de uma origem humilde, a gente sabe disso, é uma pessoa inteligente. Ali, eu estava dizendo que aquela medida provisória ia ser extremamente prejudicial ao Brasil, porque isso ia dar mais arma para o governo, para poder comprar o Congresso, mais ministérios, como agora eles acabaram de comprar o Republicanos e o PP, oferecendo ministérios para eles. Então, eu via que aquilo ali seria extremamente danoso. Bom, infelizmente, pelos motivos que ela já explicitou na questão do Ministério das Mulheres, eu discordo, mas ela tem a pauta dela, os motivos dela, ela discorda e votou a favor disso daí. E eu fiz um card mostrando quem votou a favor do PT. E eu vou continuar, eu digo uma coisa, eu não vim aqui para fazer amiguinho. Qualquer pessoa que fizer qualquer ação a favor dessa facção criminosa que está sequestrando o nosso país, eu vou divulgar. Qualquer deputado federal que se vender, que comprar, que aceitar cargo para poder votar a favor desse governo, olha, me desculpa, eu posso até gostar de você, mas eu vou divulgar. O povo precisa saber quem está do lado do povo e quem está do lado do poder. E eu vou fazer isso, não quero inimizade. Inclusive, teve um também que eu coloquei no card que ficou chateado, mas entendeu, hoje nós somos grandes amigos, né? Um abraço aqui para o meu amigo Ismael, gosto demais dele. Então, assim, ela agiu de uma forma exagerada. Eu tentei falar para ela antes, eu disse, eu preciso agir dessa forma, preciso botar minha mãe no meio. Se você avisse, você daria um abraço nela aqui nesse estúdio? Sem problema nenhum. Já conversaria com ela depois. Olha, aconteceu uma tragédia. Está resolvido, então? Está resolvido. Aconteceu uma tragédia, ela, infelizmente, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, ela perdeu a mãe dela, eu sei que ela e a mãe dela eram muito próximas, ela que cuida da mãe dela, inclusive, ela que cuidava da mãe dela, ela perdeu a mãe dela. Eu mandei uma mensagem para ela, publiquei nas minhas redes sociais, ela me mandou uma mensagem, eu respondi. Então, Silvia, eu quero que ela seja bem-sucedida. Ela é uma pessoa esclarecida, eu quero que ela tenha muito sucesso na vida dela. E aquilo que aconteceu ficou para trás.